E aí, gente? Que bom! Ai, gente, quanto tempo tem que eu não faço tag nesse canal? Muito tempo! Muito mesmo! E aí eu tava vendo uma tag que surgiu esse ano Chamada O que meus seguidores supõem de mim Um negócio de esse E aí eu falei Ah, que que é essa? Estou aqui, estou aqui e estou feliz, inclusive Porque eu achei que vocês participaram muito Fiquei feliz Já me esbilhotei algumas aqui E eu dei muita risada sozinha Porque vocês são loucas Então pra não ficar muito tempo Eu vou tentar responder todas Porque não são muitas, mas são muitas Vocês não entenderam Eu vou tentar responder todas Mas se eu achar que vai ficar muito grito Eu não vou responder todas Eu também não vou responder o que? As repetidas, não é mesmo? Tá bom, então vamos O que você supõe sobre mim, bruxona? Que você vai morar sozinha em breve Amiga, em breve é muito rápido Só se eu ganhar na Mega Xena Porque eu já falei Eu penso assim Eu moro com a minha família Com a minha mãe Com a minha avó E tal Tenho uma vida super confortável Extremamente privilegiada E eu não quero sair de casa Pra poder passar perrengue Não quero Mas se eu hoje Tipo, meus negócios engrenassem Eu ganhasse dinheiro suficiente Pra morar sozinha E ficar bem do jeito que eu fico em casa E aí eu sairia Eu não quero sair Pra, tipo, ficar Mãe, faz isso pra mim Mãe, entendeu? Eu não queria isso Então, breve não Que você administra bem Investe seu dinheiro Eu acho que não Investir Eu, assim, ó Eu acho que eu sou Hoje em dia Muito mais consciente Com o meu dinheiro Eu não gasto tanto besteira Embora eu não possa ver a comida A comida é uma coisa Que eu gasto no dinheiro Mas Eu não sou de investir Dinheiro Só se for na questão De, tipo, ah De fazer boas compras Isso não deixa de ser investimento Mas Eu não Eu acho que eu ainda tô longe Do que eu gostaria de ser Assim, mais inteligente Financeiramente Eu acho que eu ainda não sou tanto Não come fígado Tipo, enjoada pra comida Esse aqui eu fiquei assustada Porque eu realmente Não como fígado Como é que você sabe disso? Fiquei assustada com esse aqui Eu realmente não como fígado Eu já fui muito enjoada pra comida Hoje em dia eu não sou, não Quase nada Mas fígado, realmente Até hoje Uma mulher equilibradíssima E autostra Equilibradíssima Também é muito equilíbrio Equilibradíssima É muito equilíbrio Eu não tenho esse equilíbrio todo Acho que sou legal Acho que sou equilibradinha Equilibradíssima Talvez não Equilibradinha Autostral Porém, depende Não sei Nem sempre Nem todo dia Que você é uma formiguinha Sim Muito Inclusive, eu tô aqui no meu estúdio Com o Nat Lindo, maravilhoso Ela tava atendendo duas noivas aqui hoje Que se casaram E aí Ela deixou doces Ela gostou de comer dois Mal cheguei Já comi dois Eu não supunha jamais Que você usava tinta Conte mais Gente Gente, eu fui inventar De falar que eu tava no Tinder No negócio do menino Instagram Virou polêmica Minha mãe foi no meu quarto Falou Você está no Tinder Eu falei Com certeza Com certeza Gente, teve uma menina Que falou pra mim Nossa Eu não Eu tenho preconceito com o Tinder Porque eu fico com vergonha Se eu tô descobrindo que eu tô lá Eu tenho vergonha Do povo descobrir Que eu tô matando Que eu tô roubando Que eu tô Sei lá Eu fico com vergonha Se eu tiver Fazendo uma fofoca E o assunto chegar Entendeu? Mas Tinder Gente Não Inclusive Eu quero contar Uma história Muito engraçada Esse negócio de relacionamento Eu sempre fico no Tinder Uma semana Hoje eu saio Mas agora até que eu tô durando Mas eu não tô falando com ninguém Gente, eu só gosto De dar like Quando dá match Eu falo Meu Deus Não quero que dá mais Não quero conversar com ninguém Eu sou essa pessoa louca Eu gosto de fingir Que eu tô no cardápio E fico ali dando match Eternamente Porém Só fica nisso mesmo Não conversa com ninguém E aí Ah tá A conversa engraçada Que eu queria falar Que uma vez eu tava no Badoo Já fiz Badoo também Já fiz Tinder Hoje eu tô só com Tinder Inclusive espalhem Espalhem Que eu preciso conversar com alguém Tava no Badoo Acho que foi no Badoo E eu conversei com um menininho Muito bonitinho Muito gente boa E eu sou muito invocada E aí o que aconteceu? Ele Eu olho as fotos Primeiro que se eu tiver uma foto Eu já dou dislike Porque eu gosto de ver várias fotos Inclusive tem que ter foto sorrindo E sem óculos Senão eu dou dislike E aí Ele era lindo Mas não tinha foto dele Sorrindo Eu falei Hum Será que ele é banguelo? Mas fiquei na minha Começamos a conversar Ele era muito gente boa Muito educado Muito carinhoso Muito incrível Ele Acho que o padrasto dele Era Amazônia também Igual a mim Foi na época que eu fiz o mochilão Ele tava indo pra Europa também Eu falei Tem alguma coisa errada Isso é coisa do demônio Aí eu bloqueei ele Me arrependi horrores depois Não achei mais Aí esse mês eu achei ele Mas não falei com ele não Só fui do que a vida dele Aí tem essas coisas doidas Me arrependi um pouco Porque eu pensei Isso não tem Nem no Instagram dele Tem foto dele sorrindo É banguela É não Que você é uma pessoa doce E amarga Quando tem que ser Amo você minha linda Eu sou doce E também sou amarga Acho que você acertou Que é super caseira Não gosto de balada Amo ficar em casa Inclusive se fizer balada em casa Tô lá Eu amo Prefiro milhões de vezes Você me chamar Pra fazer uma parada na sua casa Um jantazinho Com várias pessoas em casa Do que Ai vamos pro show do safadão Nossa que preguiça Só de pensar De me arrumar De ficar em pé Ah não Que tem poucas amizades Sim Tenho poucas amizades Verdade Eu acho que tem Em comparação com minhas amigas Que conheço milhões de pessoas Que saem com várias pessoas Eu sempre tenho o mesmo grupinho Gente É minhas bruxas Minhas veadas Não me tire desse clã Que eu não sei fazer Não sei Que é dorminhoca Sim Muito Inclusive Amo Inclusive gostaria de estar dormindo muito mais hoje Acordei cedo Na verdade não é cedo Acordei nove Que pra sociedade planetária É um horário até tarde às vezes Mas eu sou uma pessoa noturna Eu não sou diurna Não quero julgamentos As pessoas são diferentes Temos que respeitá-las Então nove horas da manhã Pra mim é muito cedo Tipo muito Pra mim é a partir de dez E aí eu sou Eu durmo muito Muito Eu durmo dez horas fácil Doze fácil Que é baixinha Teve uma que me disse que eu era alta Eu não sou baixinha amiga Eu tenho um e sessenta e nove Eu acho Ou e setenta Ou e sessenta e oito Varia De acordo com o médico Que eu vou Cada um Mas é mais ou menos esse De um e sessenta e nove Por aí Eu não sou baixinha não Sou grande Inclusive gostaria de ser um pouquinho menor Já quis Hoje em dia eu não ligo não Eu sempre me achei muito grande Porque minhas amigas são menores Mas hoje em dia eu não ligo Ama mas não é de chamego Demonstra de outra forma Então Com um boy Eu sou chamegosa Mas não é todo dia nem toda hora Mas eu sou chamegosa Sim Mas não gosto de chamego demais Porque eu acho que eu tô ficando muito frágil Ah malquice Que você coloca a pasta Na escova de dente Pra depois molhar Mas alguém faz diferente disso? Tem outra forma de fazer? Eu sempre fiz isso Pega a pasta Bota na escova Molha Boca Eu faço isso sempre Que você sabe Que você sabe Que você sabe de tanta treta do pop Que está escondendo o lançamento De um canal só sobre isso Gente Salvador É um novo E sim Eu esqueci Me afastei aqui do microfone Que no caso é o meu celular Sim Eu sei de Sim Enfim O que eu ia falar é o seguinte Salvador é muito pequeno E eu conheço muitas pessoas Não é que eu conheço muitas pessoas Mas eu conheço as pessoas certas Então eu fico sabendo De muita fofoca E eu amo fofoca Eu sou fofoqueira pra caramba Sempre falei isso Eu não fico repassando Mas eu gosto de saber Eu gosto de guardar na minha cabeça Essa fofoca Eu gosto de saber Gosto de saber de tudo Se você me conhecer hoje Eu vou querer saber da sua vida toda Entendeu? E aí eu fico sabendo Realmente de muita coisa Eu fico sempre brincando Que um dia eu vou abrir Um Instagram Uma conta secreta Fake Só pra contar Essas babado Mas eu não vou fazer isso nunca Porque eu tenho medo De descobrirem Que foi eu Inclusive aqui agora Já entreguei Eu já não vou fazer nunca mais Que eu sou teimosa Não Acho que eu não sou teimosa não Teimosa não Eu suponho que você deve ter Uma risada que puxa Outras risadas Não sei Acho que não Come doce todos os dias Caralho Eu como doce todos os dias E eu lembro de uma vez Que se eu não tiver doce Em casa pra comer Num dia Eu como Nescau Puro Anuncia Pum Velho Esse aqui eu fiquei chocada Porque eu faço isso Muito Tipo assim Minhas amigas Se eu tiver de paquera Sei lá Namorado Eu fico calada Eu faço a galinha morta Solto meu rojão E fico aqui E acabou É a vida que segue Mas as minhas amigas Não tô pegando Eu falo Amiga Eu vou peidar Ou então eu peido bem alto Porque você já sabe Que você ataca as geladeiras De madrugada Então eu bebo muita água De madrugada Não como muito não Eu como mais ou menos Máximo que eu coma Tipo onze horas da noite Meia noite Mas de madrugada não Mas água eu bebo muito Aí eu fico bebendo água Fazer xixi Bebendo água Fazer xixi Que você tem dificuldade De se entregar E baixar a guarda Sim Você tá falando sobre isso Com boys? Se for com boys Sim, muita 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 Eu sempre brinco Quem quer ficar comigo Ou namorar Alguma coisa séria Tem que ter paciência Porque Eu sou um problema Você parece ser Mega autêntica Independente E bem mística Mística eu sou Independente Não Eu gosto Eu acho que Em que sentido Porque eu gosto muito De ter pessoas Sempre participando De tudo que eu faço Então eu acho que Eu não sou tão independente Na festa Primeiro é ficar descalça E bem confortável Eu sou dessas Amiga Se eu puder Já ir De sem salto Já tô feliz da vida Eu realmente Não tô nem aí Eu tiro mesmo Eu não consigo gente Eu I Na reunião da escola Sua mãe Essa aqui foi ótima Sua mãe sempre era avisada Izzy é uma ótima aluna Sua conversa demais Amor Isso nunca aconteceu Nunca Eu sempre fui péssima Eu sempre fiquei Eu sempre fiquei de recuperação Sempre Sempre Não sei o que é passar direto na minha vida Nunca perdi de ano Mas sempre fiquei de recuperação Minha mãe botava a mão na cabeça Falava Pelo amor de Deus Só não perde ano Eu sempre ficava de rec Sempre Minha mãe gastava fortunas de recuperação E aprontava muito Um dia Eu vou sentar aqui Só pra contar pra vocês Coisas que eu vivi na escola Vocês vão ficar chocadas Dorme tão bem Que até baba na franha do travesseiro Eu acho que eu não babo não Mas eu durmo muito bem Eu não tenho sono leve Eu durmo Agora se você falar Se bater um tambor do meu lado Eu não escuto Mas se falar assim Isadora Eu faço Meu nome me chama muito fácil Eu acho que você é super desapegada Depende com o que Depende Nem tudo Algumas coisas sim Bastante Inclusive tão desapegada Que depois eu falo Por que eu fiz isso Me arrependi de ter jogado fora Por exemplo Mas algumas coisas não Algumas coisas sim Mas a maioria sim Mas nem tudo não Acho que você tem uma energia boa Que contagia todos que estão por perto Não sei não Não sei porque eu sou Eu não sou expansiva Pra todo mundo Entendeu? Essa Isadora Que vocês conhecem No Instagram Aqui no Youtube É uma Isadora Muito particular Eu não chego Tipo Numa festa Numa mesa E aí Bruxonas Eu Fico aqui ó Só me conhece Quem tem intimidade comigo Eu acho que você é amiga palhaça Eu acho que você é amiga palhaça da galera Eu acho que eu não sou amiga palhaça Mas eu sou amiga que faz eles rirem Mas eu não faço piada Eu não sei explicar Minha amiga falou que eu tenho humor É... ácido Não sei Que você já ficou com mulher Amiga não fiquei Nunca fiquei com mulher Nunca tive interesse Que tô amiga pra todas as horas Isso aí eu sou mesmo Realmente até Inclusive não sei dizer não Inclusive me atrapalha muito isso Inclusive Mas é minha amiga Eu faço Que você não sabe cozinhar nada Se não tiver comida pronta Ou alguém pra fazer Você passa fome Ai que horror Não passo fome não Eu sei fazer miojo Eu sei fazer arroz Eu sei fazer fricassê Eu sei fazer macarrão Eu sei fazer ovo Fome eu não passo não Não sei fazer grandes banquete Tipo feijoada Essas coisas grandes Eu não sei fazer Mas eu não amo de fome não Parece ser uma pessoa Que consegue detectar Com facilidades Intenções dos outros Com você Não sei Nath fala que sim Mas eu acho que não Eu acho que é porque Eu queria detectar mais rápido Entendeu? Mas mais ou menos Mas é porque eu sou muito invocada Então eu nunca acho Que você Não sei explicar É não Eu sou fácil Eu sinto quando a pessoa Tá vindo falar comigo De um jeito muito carinhoso E muito verdadeiro Ou quando ela quer Fazer média Sabe? Isso me irrita muito Que você é polêmica Que gosta de uma polêmica Amiga Que eu gosto de polêmica Não acredito Uma obra Agora Tá de sacanagem Bom Não Não me provoque Ó Que eu gosto de polêmica Eu gosto de polêmica Como eu falei pra vocês Eu amo uma fofoca Quer ser minha amiga? Me conta uma fofoca Não Não Mas eu não sou polêmica Menino Não acredito Tá de sacanagem Mas eu não sou polêmica Eu quase não me envolvo em nada Então eu gosto da polêmica Mas eu não gosto de estar nela Eu gosto só de saber Tem coisa que estão se repetindo Vou pegar uma coisa aqui Diferente Você parece ter toque com limpeza Mas não liga pra organização Interessante isso Eu acho que você me definiu Eu não dei um toque não Toque eu não dei um não Mas eu não ligo pra organização Eu gosto de coisas limpas Mas eu não sou organizada Acho que você me definiu Deve ser cheirosa Muita gente me fala isso Quando bebe bebidas alcoólicas Fica bem porra louca Amiga Eu não bebo Ah, peguei você nessa, hein Eu não bebo, gente Só no fim do ano No réveillon Porque o dia que eu revelo no aniversário Aí o povo me dá champanhe Eu fico meio animada Mas eu não bebo Que não gosta de ser contrariada Depende Da forma como você me contraria Eu tive uma briga com um amigo meu Ele é bem mais velho do que eu Ele é meu amigão E aí ele falou uma coisa Que eu falei assim Rapaz, eu faria isso Aí ele fez assim, ó Você não faria não Ah, que ódio que me deu no meu coração Eu disse Como é? Aí me retei Eu falei Você não vai me dizer o que eu faria não Eu estou dizendo o que eu faria Porque eu faria Nessas horas eu explodo Entendeu? É isso Eu não gosto de ser contrariada assim Se eu me dizer o que eu faria Ai, vixe Eu sou uma pessoa que reage na hora Entendeu? Deixa eu ver mais uma aqui Porque já tem, meu Deus Quase 20 minutos A última Que não leva desaforo pra casa Duas aqui Que é da minha pessoa Que não leva desaforo pra casa E que sobrava É... Eu levo muitos desaforos pra casa De coisas que eu vejo assim De longe Ou que eu fico sabendo Mas se acontecer na hora Na minha frente Tipo, eu estou aqui com você E você me fala uma coisa Eu, na maioria das vezes Eu tenho uma reação Eu sou reativa De te responder Tipo, tá maluca, viado? Eu sou Mas a maioria das coisas Quando eu fico sabendo Que alguém falou de mim Ou que alguém Eu sei de várias pessoas Que falaram de mim E que elas não sabem Que eu sei E eu levo isso pra minha casa Pro meu coração Eu não vou atrás delas E eu... Ah, eu soube o que você falou Eu não sou esse tipo de pessoa, não Eu deixo Mas tá aqui gravado Mas eu deixo E a gente vai vivendo Eu acho que eu não sou brava Mas eu sou... Impaciente, eu acho Mas brava, não Eu acho que não Ah, eu amei fazer essa tag Se eu ficar aqui Se eu responder tudo A gente vai ficar Um milhão de vidas aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado De me conhecer um pouquinho mais Eu amei fazer Que bom que vocês participaram Se quiser que eu responda outras tags Me sugere aqui embaixo Nos comentários Ou então lá no Instagram Minhas redes sociais Estão todas aqui na tela Pra você me seguir E é isso Um beijo Eu fico até o próximo vídeo Tchau